As primeiras 48 horas do Arco Metropolitano inaugurado nesta semana mostram que ainda é preciso muitos ajustes nos 70 quilômetros que ligam nove municípios do Rio. Você não entendeu ainda como que é esse negócio? Pois a gente vai te explicar agora e tá com muito defeito. Muitos moradores da Baixada estão insatisfeitos. Veja na reportagem de Melissa Munhoz. A região é rural e no lugar onde agora passa a estrada havia também residências que foram desapropriadas para a construção da rodovia. A gente vai mostrar as vilas que foram construídas aqui. São dezenas de casas com centenas de moradores e eles reclamam que ficaram ilhados. Porque do outro lado da rodovia do Arco Metropolitano ficam as escolas, os hospitais, o comércio, os pontos de ônibus e eles não têm como passar para o lado de lá. A gente acompanha na imagem o risco que esse senhor corre ao atravessar o asfalto do Arco Metropolitano junto com a neta, uma criança e uma bicicleta. Tudo porque ele não quer andar alguns metros até aquela passarela. Porque segundo os moradores é um transtorno ainda maior, não só pela distância, mas como pelos degraus fora dos padrões que são muito altos e pela falta de segurança. Já que a passarela é toda fechada com um pano branco. Vou conversar com esse senhor que está chegando aqui para saber exatamente o motivo. O senhor se arriscou atravessando, mas é porque... Não tem condições de passar. Como é que vai passar naquela passarela lá embaixo? Não tem condições de passar de bicicleta com a criança. Não tem jeito, a gente tem que arriscar a vida. A obra que está atrasada em cinco anos faz parte do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. E é feita em parceria com o Estado. A nova estrada, a BR-493, tem conexão com todas as vias federais em território fluminense. A gente está ilhado, isolado do lado de cá, sem ter condições de atravessar com segurança do outro lado. Eu sei para não chover. Se chover, ninguém sai não. Fica difícil sair. Por causa do barro? Por causa do barro, muita lama. Não tem guarda-reio, como vocês podem ver. Nós estamos sem serviço de entrega há muito tempo. O lixeiro não entra no local. E a pista, se chover, vamos ficar com dificuldade maior ainda.